Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu vídeo o meu nome é SlamSnipe Se vocês têm estado a acompanhar o meu canal vocês sabem que eu tenho uma série de Minecraft Este é o meu segundo episódio, espero que vocês gostem Vocês sabem que eu aqui vou andar a construir basicamente tudo aquilo que eu consigo no Minecraft Sem morrer, ok? Vou tentar ao máximo sem morrer Bem, se vocês viram o último episódio e vocês viram que eu fiquei aqui Eu não joguei neste mundo Até que o episódio, pronto, até que eu começasse o segundo episódio Porquê que eu meti o Crafting Table, ok? Mas pronto Vocês viram que eu não comecei Esperem só, deixem só meter isto Ok? Vocês viram, eu ontem publiquei os meus dois vídeos, como prometido Vocês leram bem os comentários, vocês sabem Ai, fogo Zombi, 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 zombi Mas se vocês leram bem Oh meu Deus Ok, 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 ok Espera Se assim não dá Deixa eu fugir um pouco Mas podem comentar lá Se vocês leram bem os comentários, vocês sabem que eu agora não vou ter um horário fixo Ou seja Às 13h e às 5h Simplesmente os meus vídeos não vão parar, ok? Ainda vai continuar a ter dois vídeos Mas vocês têm que estar atomados em só o meu canal Basicamente A partir tipo da 1h da tarde Tomem atenção ao meu canal Que é a partir daí que eu vou criar Ah! Creeper Mas é mais ou menos a partir daí que eu vou criar O meu novo vídeo Criar não Já criado E depois vou publicar o meu vídeo Para vocês poderem ver E se divertirem em ver o meu vídeo E ter um bom tempo para ver o meu vídeo Basicamente é para isso que eu faço o YouTube Não faço o YouTube Faço o YouTube para a minha própria diversão E para a diversão de outras pessoas Porque por exemplo Há outros YouTubers que Simplesmente Eu não vou estar a dizer nomes nem nada Mas que Simplesmente chegam lá Olha Agora tem um Enderman aqui Simplesmente fazem os vídeos Só querem os subscribers Ganham milhões de subscribers E depois Não é que eles não gostem os subscribers dele Ok Mas tipo Eles limitam os amigos deles Eles simplesmente Ficam com os subscribers E Podem falar dos subscribers nos vídeos Mas Eu também sei que é um pouco difícil Tipo Depois Falar com os subscribers Com os subscritos E não sei o que Sei que depois vai ser um bocado mais difícil Para fazer gameplays com eles Para organizar alguma coisa com eles E jogar com eles Mas quer dizer Pode-se sempre tentar alguma coisa Né E é isso que eu vou fazer Mesmo depois de conseguir Milhões e milhões de subscritos Se eu conseguir É o que eu vou tentar fazer Eu vou continuar a tentar jogar Com os meus subscritos Você que Vocês que agora estão a ver o meu vídeo Agora O que eu estou a dizer É o que eu quero tentar fazer Eu estou a dizer a verdade Agora Se vocês por exemplo Se vocês por exemplo Não forem um dos primeiros Para jogarem comigo Tipo Não fiquem Tristes Ou zangados Ou qualquer coisa de género Porque Vai chegar a vossa vez Portanto Não fiquem Chateados Agora deixem-me só esconder aqui Dos Zombies Ver se eu consigo Ok Eu acho que estou mais ou menos A salvo Agora tenho que estar para esta Parte de cima Que é por causa Dos Zombies Dos Zombies Não das Aranhas Ok Basicamente Eu tenho que fazer isto Eu já estou a gravar este vídeo Já é um pouco tarde Porque eu normalmente Não me deteste a estas horas Mas eu estou a gravar o vídeo Só para vocês amanhã Também poderem ter um vídeo O meu segundo vídeo Como eu prometi Também vai estar amanhã Não se esqueçam de ver também Porque é dois vídeos É dois vídeos por dia E esse vídeo Vai ser Vai ser aquilo Que eu vos disse Daquiar Basicamente o Minecraft Ok Isto vai ser uma aplicação Que eu depois vou meter o link Na descrição deste vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Agora até ficar de manhã Quando estiver de manhã Eu volto Eu prometo Não estou a usar nenhum Os X Para jogar nisto Mas quando estiver de manhã Eu volto Até já Ok pessoal Eu acho que Já está a ficar de manhã O que é que eu acabei de fazer O que é que eu estou a fazer Ah não Estou a partir para baixo Espera Não Ok Mas eu acho que já está a ficar de manhã Portanto vamos ver E já Já está a ficar de manhã Tem que sair ainda Com um pouco de cuidado Porque a minha vida Também não é muita Deixa eu só olhar aqui Para ver se tem alguns mobs Ou alguma coisa Ok Isto não é muito bom Tem um esqueleto na água Ali está o atômico Já vimos Por enquanto E morreu um aqui Ao pé de nós Apareceu Ok Então eu vou coletar isto Mas portanto eu acho que o episódio de hoje Até vai ser um pouco curto Ainda não vou acabar o episódio E não se preocupem que ainda é só 5 minutos e pouco O meu vídeo vai ter pelo menos 7 minutos E alguns segundos Tem que ser assim Porque o tablet não suporta muito Mas No meu próximo vídeo Ou seja No meu vídeo de amanhã Porque os meus dois vídeos de hoje Vão apenas ser de minecraft No meu vídeo de amanhã Eu vou Eu vou-lhes fazer algumas perguntas Tipo um vlog Mas sem Sem mostrar a minha cara Sem Tipo mistério Ok Portanto não se esqueçam de estar aqui no canal Para ver esse vídeo de amanhã A partir da 1 da tarde Fiquem atentos ao meu canal Porque amanhã Vai sair bastante Depois da amanhã E amanhã vai sair bastantes coisas Vocês também vão ver Vai sair coisas que eu vos vou explicar Por exemplo Eu até já vos posso dar algumas informações Que é por exemplo Como é que eu ia dizer A maior parte das pessoas sabem Que vocês podem ganhar tipo dinheiro do Youtube Mas Há outras pessoas que também não sabem Que Por exemplo Quando vocês ganham essa placa Do Youtube e não sei o que Por exemplo Quando vocês têm 1 milhão Vocês ganham a placa De dor do Youtube Vocês também quando ganham essa placa Vocês também recebem carta do Youtube E não sei o que E recebem essas coisas todas Ok E tipo há E tipo vocês quando recebem dinheiro do Youtube Eu não sei muito bem Quanto Ok Isto aqui O que é que aconteceu Eu não sei muito bem Quanto dinheiro Ok Eu perdi a minha casa Mas eu não sei muito bem Quanto dinheiro é que vocês ganham mesmo do Youtube Ok Por quantos subscribers Ou por visualizações Quase morri Não sei como é que funciona isto Quantos subscribers Ou quantas visualizações Porque eu já pesquisei vídeos no Youtube Já pesquisei gajos que são bastante famosos Tipo O PewDiePie Nunca consegui ver um vídeo bem Do Do quanto O PewDiePie ganha Mas eu já vi Bastantes pessoas dizem que ele ganha À volta de 7 milhões de dólares Ok 7 milhões de dólares Dá para Dá E ele acho que ganha E isso Não tenho a certeza Se é Não Por mês não pode ser Portanto deve ser Ele deve ganhar À volta de 7 milhões de dólares Por ano Mas mesmo assim 7 milhões de dólares por ano A dividir por 12 Deixa-me só ver quanto é que é Rapidamente Antes de acabar o vídeo Que é para vos dizer Portanto Vamos só sair aqui do mundo Rápido E eu depois também tenho que encontrar a minha casa Para vos mostrar no próximo episódio Mas pronto Vamos só aqui rápido Ok Vamos aqui à calculadora rápido Onde é que eu tenho a minha calculadora agora? Está aqui Por exemplo Vamos fazer Era 7 milhões Agora conta aqui 7 milhões É assim Assim Ok Já 7 milhões é assim Ok 7 milhões Nós fazemos 7 Milhões 7 A dividir Por 12 7 milhões Ainda vos dá 583 mil Mais ou menos 583 mil dólares Por mês O que significa que Ele pode poupar isso E cada vez fazendo mais dinheiro Fazendo mais dinheiro E mais dinheiro Cada vez mais dinheiro E ele continua a ganhar Cerca de 20 e poucos mil Subscritos Por 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 cada vídeo Que ele faz Ou seja Cada vídeo Não Basicamente Cada dia Que ele vai no youtube Ou qualquer coisa Ele tem sempre Tem mais 25 mil subscribers Portanto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já passei um bocadinho o vídeo Só mesmo para vos dar estas Informações Que é que vai ser o meu vídeo amanhã Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vejo-vos no próximo vídeo Eu vejo-vos no próximo vídeo